Hoje é o terceiro dia da 41ª Ensinação da Fundação da Vila de São Vicente, que é incentivada via Lei Rouanet e do Ministério da Cultura. A realização é da Prefeitura de São Vicente por meio da Secretaria de Cultura, a CERCULT. Agora vamos ver o que as pessoas que estão participando acham da Ensinação da Fundação da Vila de São Vicente. Basicamente está sendo uma experiência incrível para mim. Está sendo o meu primeiro ano aqui e eu estou adorando tudo. Valeu. Boa tarde, Flávio. Sem dúvida, essa é a encenação do maior espetáculo na Vila de Praia do Mundo. Grande expectativa para mais uma noite de espetáculo. Eu acho esse espetáculo muito lindo, uma maravilha, uma cultura muito linda e eu estou amando para ver o fato. Bom, eu estou achando bem legal, até porque é a primeira vez que eu estou fazendo, então para mim está sendo uma experiência ótima. Nada a reclamar. Para mim também é uma experiência ótima, porque é muito bom, é uma experiência muito boa e única, né, que não tem replay. É verdade, não tem replay. Lembrando que segunda-feira é o último dia da Ensinação de São Vicente. Lembrando que vai começar às 8 horas da noite. A 41ª Ensinação da Vila de São Vicente é incentivada via Lei Rouanet do Ministério da Cultura, também pela realização da Prefeitura de São Vicente por meio da Secretaria de Cultura e Instituto Adesaf. Lembrando que segunda-feira, dia 22, é o último dia da encenação. A encenação vai começar a partir das 8 horas da noite. Lembrando que segunda-feira é feriado da cidade de São Vicente. Voltamos com você. Então, vamos lá. Tchau.